Ano 2001, mais especificamente 11 de setembro. Naquele dia, os Estados Unidos sofreriam o maior ataque de sua história. A derrubado das Torres Gêmeas é um ataque a um dos maiores símbolos da economia norte-americana. O ataque gerou um sentimento de insegurança diante do mundo árabe, abrindo terreno para a chamada Guerra ao Terror, que teria nos anos seguintes como maior inimigo o Estado Islâmico. A Guerra ao Terror trouxe uma enxurrada de questões que evidenciavam os contrastes entre o Ocidente e, principalmente, o Oriente Médio. Uma delas era o lugar da mulher no mundo islâmico, que nos Estados Unidos era visto como de subalternidade e privação de direitos. É dentro desse contexto que uma parcela de pensadoras e intelectuais feministas passaram a refletir mais sobre as mulheres e sua relação com o Islão. O nome conhecido, por exemplo, é o de Layla Bulugod. Um dos elementos amplamente debatidos era a burka, vestimenta típica das mulheres islâmicas. Muitas autoras viam na burka uma forma de controle masculino sobre o corpo das mulheres. Todavia, autoras como a Layla buscaram compreender como as próprias mulheres islâmicas lidavam com a vestimenta e o que significava usá-la ou não. Em 2004, a antropóloga Sabah Mamuth vai além, publicando sua obra, Politics of Piety. Nessa obra, ela busca compreender mulheres islâmicas que procuravam cultivar virtudes associadas a passividade e a subalternização feminina. A autor aponta em sua obra para um grande desafio ao pensamento feminista. Desassociar a agência feminina, a capacidade de realizar seus interesses pessoais, dos ideais de resistência e liberação. Sua obra recebeu vários elogios, mas também muitas ressalvas, o que obrigou a autor a desenvolver ainda mais as suas ideias visando responder às críticas feitas. É por esse motivo que esse vídeo é dedicado a entender a obra de Sabah Mamuth. Mas quem foi Sabah Mamuth? Ela nasceu no dia 3 de fevereiro de 1961, em uma grande e populosa cidade do Paquistão chamada Keta, próxima à fronteira com o Afeganistão. Sabah viveu em Keta até 1980. Em 1981, então com 20 anos, se muda para o país símbolo do capitalismo Estados Unidos da América. Residindo na cidade de Seattle, em meio à maresia, o Grund Rock e o time de Seattle Seahawks, ela começa a estudar na Universidade de Washington. Com um currículo extenso e invejável, em 1998, ela obteve pela Universidade de Stanford, aos 37 anos, o seu PhD em Antropologia, já tendo também os mestrados em Ciência Política, Arquitetura e Planejamento Urbano. Ao longo da carreira, recebeu inúmeros prêmios e um título de doutora honoris causa pela Universidade de Uppsala, Suécia. Sua formação antropológica segue os estudos de seu orientador, o também antropólogo Talal Asad, grande influenciador do pensamento e método de pesquisa de Sabah. Sua carreira profissional também é extensa. Sabah Mahmoud trabalhou na Academia Americana de Berlim, no Centro de Estudos Avançados em Ciências do Comportamento de Stanford, e na Universidade de Leiden, nos Países Baixos, como professora visitante. Como professora efetiva, ela atuou na Escola de Veneza dos Direitos Humanos, na Universidade de Chicago e na Universidade de Berkeley, Califórnia. Sabah Mahmoud morreu em 10 de março de 2018, vítima de um câncer no pâncreas na cidade de Berkeley, na Califórnia, deixando atrás de si um grande legado para a antropologia e para a teoria feminista. Sabah Mahmoud Mas então, quais são as ideias de Sabah Mahmoud e o que elas têm de tão importantes para a antropologia? O grupo estudado por Sabah era de mulheres pietistas muçulmanas bastante ativas no movimento das mesquitas do Egito, fruto do revivalismo islâmico que atingiu vários países do Oriente Médio e Norte da África a partir da década de 1970. Esse ativismo feminino foi possível graças ao maior acesso das mulheres egípcias à educação e ao trabalho fora da esfera doméstica. Ele basicamente consistia no aprendizado e ensino dos princípios do Islã pelas mulheres nas mesquitas, o que então era predominantemente papel dos homens. Porém, de forma paradoxal, esse movimento que dava às mulheres maior autonomia diante de uma tradição patriarcal, zelava exatamente pelo reforço dessa tradição. Ele visava aproximar as doutrinas do Islã do cotidiano das pessoas, principalmente das mulheres. No Egito, assim como em outros países da época, o Estado era e ainda é hoje religioso, sendo as leis baseadas em sua grande maioria na Sharia, o Código Legal Islâmico. Essas mulheres, estudadas por Sabah, criticavam o fato de que as doutrinas islâmicas haviam se tornado um sistema abstrato de crenças imposto pelo Estado, sem nenhuma relação com o cotidiano das pessoas. Seu objetivo era, então, educar as mulheres egípcias com valores e virtudes dessas doutrinas que haviam perdido sua relevância em meio à população geral. Frente a essa realidade, Sabah percebeu que a teoria feminista tinha dificuldades em entender profundamente o comportamento de suas informantes de pesquisa. Isso porque a atitude delas em reenterar a subordinação feminina presente no Islã ia contra o conceito de agência da teoria feminista, fundamentalmente secular e liberal. Ou seja, que a capacidade feminina de agir e impor seus interesses pessoais diante da sociedade existiria apenas fora de qualquer amarra religiosa valorizando a liberdade individual. Assim, em contextos que colocam a mulher em uma posição subalterna ao homem, a agência das mulheres seria um sinônimo de resistência aos papéis sociais femininos impostos. Todavia, para Sabah, esse conceito de agência levava a uma busca forçada por tentativas de subversão e liberação feminina em detrimento de se conhecer novas formas de ação política e social das mulheres para além das já conhecidas nos contextos liberais e mais secularizados. O argumento de Sabah se baseia principalmente em dois conceitos. O de subjetivação de Michel Foucault, filósofo francês do século XX, e o de performatividade de Judith Butler, filósofa norte-americana contemporânea. A subjetivação é importante, pois Sabah chama a atenção ao fato de que o sujeito não precede as relações sociais das quais ele participa, mas elas mesmas formam o sujeito. Assim, de forma paradoxal, os mesmos processos e condições históricas e sociais que mantêm as relações de dominação e controle do sujeito são as mesmas que também criam o sujeito autoconsciente e a sua identidade. Dessa forma, a agência não pode apenas ser encontrada na resistência às relações e estruturas de poder, mas também nas possibilidades de ação e autonomia das relações de subordinação específicas. Em complementaridade a esse argumento, a ideia de performatividade permite compreender essa realidade paradoxal, onde relações que colocam o sujeito em subordinação e controle também criam possibilidades de autonomia. Para Judith Butler, a performatividade é iterativa, ou seja, ela se constitui de processos que se repetem, numa reprodução contínua, mas não idêntica. Isso ocorre porque o sujeito não reproduz suas ações e disposições sempre de forma idêntica, pois não somos robôs. Uma analogia útil é de um ator de teatro que encena uma mesma peça teatral e o mesmo papel várias vezes. Todavia, suas performances não são idênticas entre si, apesar das falas e do roteiro serem os mesmos. Para Butler, a estabilidade e segurança das normas sociais se assentam na sua reprodução, mas como essa reprodução é sempre performática, ela permite a ressignificação e reapropriação dessas normas pelo sujeito, segundo seus próprios interesses. É aí que se assenta a vulnerabilidade das normas estabelecidas, nas possibilidades dos sujeitos as readaptarem. Sabah, então, formula um conceito de agência a partir desses dois conceitos, o que explica sua ideia central em Politics of Pied, de uma agência que não parte de ações de resistências, mas de ações que, aparentemente, apenas reproduzem e fortalecem as tradições de subordinação. Pois, essas ações, aparentemente de reprodução da norma, possuem possibilidades de inovação e reconfiguram as normas, sem subvertê-las da mesma forma que os movimentos feministas ocidentais fizeram nos países de tradição política e intelectual liberal. Está bem, mas isso não pode cair no erro de legitimar ou mesmo ignorar processos históricos e culturais de opressão das mulheres? Sabah retribuiu essa questão com outras perguntas. Quais os critérios que definem a crítica a determinada tradição? E quem são as pessoas que definem esses critérios? Em que elas se baseiam? Qual os seus valores? Sabah lembra, então, do fato de que alguns grupos feministas foram cooptados pelos defensores da guerra ao terror, sobre o argumento de que derrubando os governos religiosos dos países islâmicos e levando a democracia ocidental para eles, as mulheres desses países teriam acesso a maiores direitos. Porém, o resultado não foi esse. As mulheres desses países continuavam sofrendo terríveis violações de direitos por conta do contínuo estado de guerra e destruição. É claro que, para Sabah, isso não nos leva ao outro extremo, uma posição de inação e indiferença diante de processos de violação de direitos das mulheres em tradições não-seculares e liberais. Mas, para ela, a ação deve ser precedida de um escrutínio minucioso dos processos históricos, culturais e econômicos da tradição visada, buscando compreender os processos e relações que forjaram essas mulheres às quais se deseja ajudar. Isso demanda, então, uma postura de abertura a formas de pensamento diferentes dos valores já consagrados que constituem a norma do pensamento feminista contemporâneo, basicamente secular e liberal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto